Cara, tem uma história que sempre que eu vou lá para trocar ideia, sempre que eu posso, eu chego lá para falar com ele, para falar para o pessoal que está estudando. Aí sempre tem uma galera conhecida, ele sempre fala assim, caraca, passa ano, entra ano e sempre tem alguém conhecido do Senhor de Gema. Eu falei, porque eu conheço bastante gente aqui, em São Gonçalo. Aí ele foi, e ele sempre pede para você contar essa história, a história passou na Universo, que a gente estudava no pré, aí de tardinha na outra aula a gente ia para a Universo estudar com a galera e tal. A gente estudava, não tinha nem coisa, o que se pegava e tudo mais. Ali começou o namoro, ali terminou o namoro, mas foi muito engraçado, aí aquele momento era muito engraçado, a gente estudava, trocava ideias, zoava, fazia, porque a galera da Universo mesmo não usava a biblioteca. Então a gente usava a biblioteca deles, né? Aí foi num dia que a gente estava subindo, descansado pra caramba, e não liberavam o elevador para a gente usar. Aí foi quando a gente usou a escada, a gente sempre usava a escada para subir, era no último andar. Aí, pô, estou subindo, aí eu subindo meio escorado assim, aí eu fui brincar de polícia, né? Aí eu fui, cada esquina que virava eu, pá, 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 vem, vem, fatiou, brincando de tropa de elícia, eles subindo. Isso que eu estou subindo, estava eu, o Adriano, rapaz, eu não lembro mais quem, mas tinha uma galera, tinha uma galera. Tinha o William Bonner, que a gente chama de William Bonner, mas tinha uma galera lá com a gente e tal. Aí a gente subindo a parada, aí chegou lá em cima, eu viro para um lado, viro para o outro, fingindo de polícia, pá, 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 pá. Nisso, na última jogada de escada, eu peguei e rolei no chão, fingindo que estava atirando. Aí, pá, 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 quando eu rolei no chão, tinha um cara parado no bebedouro, assim, que eu não conhecia. Aí ele olhou para a minha cara, aí eu voltei e falei, pô, vocês estão malucos, cara? Eu rolando no chão, um cara desse tamanho rolando no chão, imagina o que o cara está pensando de mim. Aí, o cara, que vergonha, não sei o quê. Quando eu voltei para ir para esse caminho, olha o cara no bebedouro, o cara está assim para mim, pá, 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 pá. Então, essa é uma das histórias que ele sempre para a gente contar. Histórias que eu tenho com o Tivan, que trabalha com ele lá, que eu amo aquele velho para caramba. E que eu já tranquei o Tivan no banheirinho que tinha lá embaixo, tinha tranca para o lado de fora, e eu tranquei ele, subi para a aula, sentei na aula e deixei ele lá embaixo, de brincar, de tacar água um no outro. Eu estudando, ele tacou um balde de água em mim, eu tacou um balde de água em mim, e ele trabalhando. E tem N história, outra história também.